Chegar. Presente do indicativo. Chego. Eu chego. Chegas. Tu chegas. Chega. Ele chega. Chegamos. Nós chegamos. Chegais. Vós chegais. They arrive. Chegam. Eles chegam. To arrive. The present indicative tense. Chego. Chegas. Chega. Chegamos. Chegais. Chegam. Using the verb to arrive in sentences in the present indicative tense. Chego. Eu chego. I arrive at school at 8 a.m. Eu chego à escola às 8 horas. Eu chego à escola às 8 horas. Chegas. Tu chegas. You arrive at the beach at 10 a.m. Tu chegas à praia às 10 horas. Tu chegas à praia às 10 horas. Chega. Ele chega. He arrives at work at 9 a.m. Ele chega ao trabalho às 9 horas. Ele chega ao trabalho às 9 horas. Chegamos. Nós chegamos. We arrive at our friend's house at 7 p.m. Nós chegamos à casa dos amigos às 7 horas. Nós chegamos. A casa dos amigos às 7 horas. Chegais. Vós chegais. You arrive at the mall at 11 a.m. Vós chegais ao shopping às 11 horas. Vós chegais ao shopping às 11 horas. Chegam. Eles chegam. They arrive at the park at 12 p.m. Eles chegam ao parque às 12 horas. Eles chegam ao parque às 12 horas. Chegar. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Presente do indicativo.